Fala galera da Joinville Games! Aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês uma gameplay de Fall Guys! É isso aí, o novo jogo do momento, o jogo que está aí de graça para você que tem um Playstation 4 aí, você tem a PSN Plus paga, o jogo está de graça, já trouxe para vocês um vídeo antes aí mostrando os jogos de graça e o Fall Guys é um deles e está aí, cara, eu já joguei várias vezes e é muito divertido. É um jogaço mesmo, cara, tem disponível para PC também, mas por enquanto ainda não tem nem para o Xbox One, nem para o Nintendo Switch, então por enquanto só Playstation 4 e PC, mas se você tiver a oportunidade, se está no Play 4, paga a PSN Plus, pelo menos para esse mês aí, para você poder pegar o Fall Guys, vale muito a pena e também se você estiver aí no PC, compra, não está tão caro não, está tipo R$70, acho que menos que isso, está bem baratinho e vale muito a pena que é um jogo divertidíssimo, tanto para você jogar sozinho quanto para você jogar com seus amigos. Você pode jogar em co-op aí com até 4 pessoas na mesma sala, então você e mais 3 amigos, ou você pode jogar sozinho, ou com 2, ou com 3, tanto faz, até 4 amigos você pode jogar e vocês vão jogar um Battle Royale das Olimpíadas do Faustão, é basicamente essa a definição desse jogo. Mas vamos lá, antes da gente ir para uma partida, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal do jogo também, que são os cosméticos, como você pode ver aí, eu estou com o meu personagem aqui já, ele parece uma pílula, né, sei lá, uma pílula esquisita com braços e pernas, e eu tenho uma roupinha ali que vocês estão vendo que ele está usando, que deixa a gente aí com esse rabinho aí, e com umas patas de pombo ali, sei lá de que bicho que é esse, mas é legal. E é uma parada legal desse jogo, você tem aqui trajes e animações, você tem aqui a coloração, você pode variar aí do seu personagem, né, eu gostei mais dessa aqui que fica, sei lá, com essa sombra, parece que ele está vestido em, sei lá, um colã, alguma coisa assim, achei bem legal. Tem a padronagem, que é o padrão que você pode utilizar aqui, ó, você pode ir escolhendo, esse aqui que eu escolhi ele fica com, como se fosse uma cuequinha ali embaixo, mas como eu estou usando o rabo do pombo não dá para vocês verem, mas é bem legal, você pode mudar aqui, isso aqui você vai abrindo também depois, tá, então vamos deixar esse aqui que é o que eu gosto. Rosto, eu ainda não abri nada para mudar, mas dá para você mudar a expressão facial, se eu não me engano, parte de cima, ó, eu tenho aqui essa que é de um lobinho com a boca para fora, da hora, né, show de bola, mas eu vou deixar sem nada, e a parte de baixo, como eu falei para vocês, pode botar só o rabinho aqui do lobo lá que tem, ó, pode ver, aí você consegue ver minha cuequinha de coração, ou a gente pode deixar o pombo aqui, que é o que eu vou deixar agora, por quê? Porque além, óbvio, desses aqui, aqui são as partes dos itens que você tem, a gente também pode ganhar aqui novos itens através do passe de batalha que esse jogo tem, né, vocês sabem agora, é moda, todos os jogos tem passe de batalha, só que a diferença é que nesse jogo é grátis, tá, você não precisa pagar nada, é só você ir jogando, e conforme você for o pano de level ali, como você está vendo ali em cima, você vai abrindo as coisas, pode ver aqui, ó, abri a outra parte aí da minha roupa de pombo, como vocês podem ver, bem legal, vai abrindo mais moedas, tal, animações, ó, tá vendo, ó, ele tem animações para você fazer um gesto, novos padrões aí, ó, um calção de banho, show de bola, e você vai abrindo várias coisas aqui, como você pode ver, tem bastante coisa por passes de batalha, por battle passes, beleza? Mas também temos aqui, óbvio que não poderia faltar também em jogos novos, a tal da lojinha, é isso aí, essa lojinha eu achei um pouco merda, porque ela é aleatória, como você pode ver ali, tem um símbolo ali, 18 horas e 22 minutos, tá vendo? Tanto em cima quanto embaixo, o que quer dizer que é isso, você tem esses 3 itens para comprar agora, e daqui 18 horas e 22 minutos eles vão mudar aleatoriamente, não fica sempre na loja, não é uma loja constante, que você pode ir, entrar e comprar o que você quiser, você só pode comprar essas coisas que eles estão oferecendo aqui no momento, como eu falei, acho meio merda essa ideia, mas tudo bem, é a ideia que eles estão fazendo, mas tem umas coisas legais aqui para você comprar, e de novo, dá para você comprar com dinheiro real, dá para você botar créditos aqui no jogo, óbvio, sempre vai dar, eu nunca recomendo você fazer isso, mas é legal, os cosméticos que tem, é tudo cosmético, nada vai te dar uma vantagem na gameplay, é tudo cosmético, então faça o que você quiser com o seu dinheiro, eu como estou aí com 4.700 moedas aqui pelas vezes que eu joguei, eu vou comprar esse Tucano Tropical, que eu achei muito da hora, o Tucano dando um sorrisinho, com certeza eu vou comprar, e já vou equipar também para a gente ficar aí, ó, um Tucano com um rabo de pombo, mas não tem problema, não tem problema, é assim que a gente vai ficar mesmo, e é isso, agora que eu já comprei, já estou aí vestido, né, com a minha roupinha, show de bola, vamos para a partida, que é o que interessa, vamos clicar em jogar, como vocês podem ver aí, tem essa tela mó da hora, que é a tela de loading, né, é você caindo, né, porque o nome do jogo é Fall Guys, para quem não entende inglês, Fall Guys é caras que caem, é basicamente isso, caras caindo, não, na verdade é caras que caem, né, é Fall Guys, né, porque se fosse caras caindo seria Fall Guys, então é isso aí, e você cai já dentro de uma partida com outros 60, com outros 59, na verdade, jogadores no máximo, então aquilo que eu falei é um Battle Royale, e a gente começa aqui já, ele mostra para vocês antes aqui, ó, agora a gente vai jogar a fase Portas Malucas, o que acontece é que vão ter vários rounds, tá, de vários minigames, assim, que você tem que enfrentar, como eu falei, como se fossem as Olimpíadas do Faustão, e você tem que ir passando por esses rounds, cada round vai eliminando o número de pessoas, até que no final sobre apenas um, e esse um vai ser o ganhador aqui dessa jogatina, como você pode ver aí, todo mundo, todos esses personagens que estão aparecendo na tela, são outras pessoas jogando online comigo, é muito da hora, e é isso, cara, é um jogo que não tem, a galera pode falar que tem habilidade e tal, até tem, mas a maior parte desse jogo é sorte, e é você se divertir, é você ser porra louca, e é isso, mano, você tem aqui os controles, ó, correr para frente, e agora nessa parte aqui a gente tem que descobrir quais as portas podem ser abertas e quais não podem, pode ver que uma galera vai pular e vai dar com a cara na porta, você viu ali, e algumas das portas podem ser abertas, e pode acontecer isso, vocês viram essa completa maluquice, quando a galera acaba se batendo, é um jogo que tem uma física bem, é... é bem feita, mas é uma física bem esquisita, assim, sabe, é uma física feita especialmente para ser engraçado, para você ter essa confusão e essa loucura que está acontecendo aqui no cenário, então você tem que ir indo e tem que chegar até o final antes que todo mundo, você pode ver que lá no canto superior direito tem lá classificados, 0 de 42, quer dizer que nessa fase aqui, apenas 42 dos jogadores, dos 60, vão se classificar, e tá vendo aí, é na ordem, quem chegar primeiro chegou, então tá aí, conseguimos, passamos, e quando chegar aí no último, vamos ver lá, olha aí a galera, ó, todos esses que não passaram aí, esses três estavam ali, não foram classificados, e daí ele vem para essa telinha aqui que ele vai mostrar todo mundo que foi desclassificado, é mó da hora, porque joga o corpo dos caras, cai lá embaixo, é mó divertido, parece como se fosse um game show, né, do inferno, né, cara, que mata os caras que não conseguirem passar, mas é tudo bonitinho, né, é tudo bem legal, e agora, de novo, como você pode ver, é aleatória a próxima fase que a gente vai jogar, e pode ser vários, tem vários e vários minigames que vão tendo, é, nunca é na mesma ordem, tá, é sempre bem variado, como eu falei, é sempre aleatório, e você sempre tem aqui antes, né, você sabe qual vai ser, que nem esse aqui é o salves quem puder, e ele te dá uma dica certinho, é, de como você pode passar, e você tem que ir fazendo isso, e é isso aí, e o objetivo é você não ser eliminado até o final, se você conseguir ficar e ser o último jogador restante, você vai ganhar um troféuzinho lá, uma coroa, que também é como se fosse um dinheirinho do jogo, né, então, é, é isso aí, cara, é divertidíssimo, e, e é isso que você tem que saber, cara, não tem muito mais, não é um jogo complexo, não é um jogo pra você, ah, eu vou ter um raciocínio, eu não sei o que, é um jogo de se divertir e fazer besteira, tá ligado, é isso, não tem muito mais o que, o que esplanar sobre esse jogo, essa é la réalité, essa é a verdade sobre Fall Guys, ele é bem, é, divertido e porra louca, e o foco dele é esse, é você se divertir, é você ter uma experiência agradável e, ah, não, vai fechar, merda, não, fechou aqui, nossa senhora, vamos pra cá, vamos pra cá, meu Deus do céu, me ferrei, vocês viram, né, vamos lá, agora tem que comprar aqui as bolas, então, ele é bem isso, ele é bem desse aspecto de sorte, tem, óbvio, um aspecto de habilidade e você prestar atenção no que tá acontecendo e não bater, eu provavelmente vou ser eliminado nesse aqui, cara, puta, que sagrila, não acredito, vamos, 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 não, 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 que droga, cara, fui eliminado, não passei, você vai ver meu corpinho caindo, que, cara, é difícil, geralmente eu sou eliminado nas últimas rounds, é difícil ser eliminado no segundo, mas é gravar, né, cara, gravar sempre, cara, todo mundo que grava vídeo pro YouTube, pra onde vou, faz live, vocês sabem que quando você joga sozinho, ah, meu Deus do céu, é incrível, né, é incrível, e agora eu fui eliminado, é legal pra vocês verem também, você pode continuar assistindo a partida que você tava vendo, geralmente quando tem mais pessoas com você, né, é difícil vocês serem eliminados em grupo, tem até alguns minigames que são de grupo, né, que vocês jogam uma equipe contra a outra, e daí elimina a equipe que perder, mas a maioria dos minigames são individuais, então mesmo que você esteja jogando aí em quatro pessoas, se um for eliminado, os outros vão continuar, e você pode continuar assistindo eles aí, ó, pode ver que eu posso ver com todas as pessoas, ó, vou apertando o R1 aqui, ó, e ele vai passando um por um, todos os caras que ainda estão competindo, então você pode assistir a competição, bem legal isso aqui, pra você ver aí se seu amigo vai ganhar, pra você tirar sarro dele, botar pressão em cima dele, então você pode ver, e até mesmo nesse caso aqui, pode ver, eu tava jogando sozinho, e eu posso assistir o que vai acontecer aí, o gameplay das outras pessoas que estavam jogando na sala comigo, né, cara, então o jogo, ele tem essa natureza mesmo de competição e de incentivar você a assistir e a entender e a fazer amizade com a galera até, que estiver jogando aí com você, né, cara, é bem legal esse aspecto, a gente pode assistir como a gente pode sair, se eu apertar a bolinha aqui, eu vou sair e volto pro menu, é bem rápido aí, ó, vou mostrar pra vocês, vamos sair aqui, o cara ia derrapando, fazendo drift, aí eu ganhei uns pontinhos, baseado nos rounds que você passou, né, foi eu passei só de um round, ó, ganhei quase nada, até consegui abrir aqui a cor framboesa, show de bola, mas você ganhou aqui uns pontinhos, e beleza, quer jogar no menu, pode ver bem rápido o sistema, e depois é só apertar X de novo aqui, em jogar, que você já vai estar jogando uma próxima partida aqui de Fall Guys, tá, beleza, pessoal? Mas é isso aí, isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, esse é o game, espero que vocês tenham entendido aí, cara, de novo, eu tô falando aqui pra vocês, vale muito a pena, principalmente pra você do Playstation 4, paga essa percaria da PSN Plus, você já precisa pagar pra jogar jogo online, então vai lá, pega Fall Guys, baixa e joga, porque é excelente, é um jogaço, é muito divertido, e eu tenho certeza que vai fazer você se divertir tanto sozinho, quanto com os seus amigos aí, se você tiver pra jogar, cara, então vai lá, não perca tempo, pegue Fall Guys, e venha para a diversão, para o lado divertido da força, é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha, maroto, pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...